Campo do Brasil Central, treino do misto e clima cuiabano com sol escaldante. Calor, hein, Gilmar? Já chegou o verão? Estamos no verão, é. Chegou, pensei que tinha acabado o verão, mas é gostoso, né, cara? Trabalha assim, melhor do que aquela chuva, né? Espera poder estar assim também domingo. É bom, né? É bom trabalhar assim, né? É gostoso, né, trabalhar assim. Sol, só o sol que atrapalha um pouco, né? Mas tá gostoso, o trabalho tá bom. É verão, Gilmar. A estação mais quente do ano só termina na penúltima semana de março. Mas para a capital matogrossense parece ser verão o ano todo. Clima que exige mais preparação física. Acho que a gente vem trabalhando forte aí, né, cara? Não só eu, como o Paulo, como o Andei, como o Kai, que chegou agora, como o Éder Júnior. E a gente tem tudo aí, né, cara? Fazer um bom jogo aí, fazer os gols. E trabalhar, né, cara? Trabalhar que a gente consegue o resultado. O misto fez apenas seis gols em sete jogos, tomou quatro gols e mantém dois de saldo. Aproveitamento de 47,6%. É a equipe que mais empatou no matogrossense deste ano. Quatro jogos de resultados iguais. Ali na frente é só a gente se dedicar um pouco mais e ter mais tranquilidade na hora da finalização. Tá faltando tranquilidade? Não muita, mas um pouco sim. Para o duelo diante do Cuiabá no domingo, o Tigre não poderá contar com o atacante Paulo Henrique, suspenso após o terceiro cartão amarelo no empate com o Luverdense. É o artilheiro da equipe com três gols que vai para o banco. Tem um desfoque grande pela frente. O jogador estava sendo a nossa referência ali na frente. Mas a gente sabe que tem que buscar o substituto aqui dentro do elenco. Temos jogadores capacitados para isso. Estamos passando confiança para o jogador que vai substituí-lo. Esperando que esse jogador também possa ser feliz, fazer uma grande partida e que possa fazer os gols que a gente tanto espera. O objetivo do misto agora é permanecer no G4. Para isso, precisa vencer o próximo confronto com o Cuiabá. Caso venha a vitória, chega a 13 pontos. Uma a mais do que o Rondonópolis. E aí sim permanece entre os quatro melhores do campeonato matogrossense. Segundo o técnico Eduardo Henrique, falta agora um pouquinho mais de determinação. A conta é bem simples. Ou vence o Cuiabá ou não estará no G4 após a nona rodada do estadual. Um jogo difícil, um clássico pela frente. A gente sabe que vai enfrentar um adversário muito competente, um adversário que tem muito boa qualidade técnica e tática. Então temos que entrar com atitude, com determinação para que a gente possa buscar esse resultado de vitória para terminar o turno entre os quatro melhores.